Vou tirar o chapéu para nós, vereadores. Edson Scheidegger, este que vos fala, Márcia Bortolotti, Lari Camponesa. Pois hoje, 3 de abril de 2023, na Câmara Municipal, sessão extraordinária. Nós não votamos a favor de um projeto de resolução que cria 20, até 20, cargos, vagas de estagiários na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul e Espírito Santo. A carreta furacão passou por aqui. Exemplo do Lula, que abriu 14 novos ministérios para acolher a companheirada. Aqui em Rio Novo do Sul está seguindo o exemplo. Então, você que é servidor público municipal, não se desespere se ano que vem não tiver abono, por exemplo, porque a economia da casa poderá estar comprometida. Eu espero que o presidente coloque no máximo 4, porque 20 é brincadeira.